Música Quem visita a terra nostra encontra um jardim de 12 hectares e meio, cheio de árvores incríveis, centenárias, que vêm dos quatro cantos do mundo. Para além das árvores e dos arbustos, encontra também uma coleção de coleções botânicas, umas cicas, fósseis vivos, consideradas fósseis vivos, uma coleção de fetos. No inverno temos as camélias, mais de 800 cultivais de camélias a florir, a uma altura que é cinzenta por natureza. O que eu mais gosto é mesmo ver a felicidade das pessoas ao visitarem os jardins, e, assim, a felicidade e a alegria com que vêm as coisas e a admiração com que olham para determinadas áreas que nós queremos. É-se-me a alma. Música Para além de tudo este património botânico, temos a sorte ainda de ter como oferta os banhos de água termal. A água do tanque está à volta de 37 graus durante todo o ano, mesmo de inverno, com dias chavosos, é até ainda mais agradável. E desde de sempre, desde que me lembro, que muitas pessoas vêm para cá pelas propriedades também terapêuticas daquela água. E há muitos médicos que mandam pacientes para tratamentos de pele, de obesidade, de artritis e outros problemas de ossos. Historicamente isto acontece, portanto, algo de bom e de positivo aquela água deve ter, e convidamos-nos a todos virem cá a experimentá-la. Música